Música Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver uma questão super bacana sobre limites. E nós vamos aplicar aquele conceito de limite lateral que nós estudamos na aula anterior a essa daqui, que foi a aula de número 24. 24. Então, não deixe de assistir essa aula antes de começar esse exercício aqui. Pessoal, a ideia é bem tranquila, mas vamos ter que prestar atenção, hein? Primeira coisa, vamos tentar aplicar o pulo do gato nessa questão aqui? Então, vamos lá. O que a gente fazia? A nossa função é 1 sobre x. x tendendo a zero, o que eu faço? Vou pegar o zero e substituir no lugar do x. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vou colocar o zero no lugar do x. Mas, isso gera um problema incrível. Uma coisa tão simples, 1 dividido por zero. Qual o problema nisso? Não existe. Caraviário. Aliás, para ser sincero, ninguém sabe o quanto é, o que significa, enfim. Ninguém faz ideia do que seria 1 dividido por zero. A verdade é essa. Então, nós chamamos isso de uma indeterminação. Ninguém sabe determinar o que raio que isso vai dar. Pois é, nem Einstein descobriu isso, né? Enfim. Bom, olha só. O que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que descobrir uma outra maneira de resolver. E nós vamos resolver aplicando o conceito de limite lateral. Olha só que bacana. Lembra da ideia do limite lateral? O x está tendendo a zero. Então, eu vou me aproximar o máximo possível do zero pelo lado direito. E vou me aproximar o máximo possível do zero pelo lado esquerdo. Não se esqueça. Toda vez que eu estiver me aproximando do zero pelo lado direito, eu estarei calculando quem? O limite lateral direito. Olha só. O limite de 1 sobre x com x tendendo a zero mais. O que significa zero mais? Que eu estou calculando o limite pela lateral direita. Pela direita. O limite lateral direito. Ok? E nós também vamos calcular nessa aula o limite lateral esquerdo. Olha só. Você que estava curioso aí para saber o que ia fazer com essa história de limite lateral, vamos calcular logo os dois nessa aula. O lateral direito e o lateral esquerdo. E não se esqueça. O lateral esquerdo é representado aqui pelo sinalzinho de menos. Muito bem. Então, vamos construir o nosso gráfico. Olha só que bacana. Vamos construir o gráfico aqui. Já até deixei a tabelinha pronta. E nós vamos começar construindo o gráfico do limite lateral direito. Nós vamos se aproximar do x pelo lado direito. Acompanhe a flechinha. Eu estou andando, querendo me aproximar aí do zero, que o x tende a zero. Estou me aproximando pelo lado direito. Opa! Encontrei o meio. Então, vou marcar lá na minha tabela o meio. Vou continuar me aproximando aí pelo lado direito até encontrar quem? Bem, eu encontrei aqui 0,25. Então, vou marcar 0,25 na minha tabela. Vou continuar me aproximando do x pelo lado direito. E quem eu encontrei agora? O 0,1. Eu não marquei aqui embaixo porque não tinha espaço. Então, eu marquei logo aqui em cima o 0,1. Mas só que eu também vou continuar me aproximando mais ainda do x. Por exemplo, vou colocar aqui 0,01, 0,001, 0,0001, 0,0001. Vou chegar muito perto do zero. Estou chegando no limite, na verdade, pelo lado direito, porque o x está aqui. O x tendendo a zero mais. Estou chegando pelo lado direito. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos resolver essa questãozinha aqui. Essa questãozinha não, desculpa. Vamos resolver aqui o f de x da tabela. Como é que nós vamos fazer isso? Olha só. A minha função é 1 sobre x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 1 e no lugar do x eu vou substituir o valor que eu escolhi aqui na tabela. Por exemplo, o primeiro, 0,5. Coloquei ele lá. E vou resolver essa continha. 1 dividido por 0,5 é igual a 2. Vou lá na minha tabelinha e coloco 2. E já estou aí preparado para a próxima linha da tabela. Tem 1 sobre x que é a nossa função. Isso vai ser igual a... Olha só que legal. Vou pegar o 1 e vou colocar aqui no lugar do x o 0,25. E aí, quanto que dá, pessoal? 1 dividido por 0,25. Isso é igual a 4. Vou lá e coloco o 4 na minha tabelinha. Vamos continuar? Vamos fazer com a outra linha, pessoal? Olha só. Eu tenho aqui o 1 dividido por x, na verdade. Isso vai ser igual a 1 dividido por 0,1. Porque esse é o próximo x lá que eu estou escolhendo para resolver. E quanto que é 1 dividido por 0,1? É igual a 10. Vou lá e marco na tabela. Vamos fazer mais um? Para finalizar, vou colocar aqui 1 sobre x. Isso vai ser igual a... Vou substituir no lugar do x o próximo valor da tabela, que é 0,01. Vou pegar esse valor e jogar lá no lugar do x. E quanto que é? 1 dividido por 0,01. Isso é igual a 100. Aí, eu jogo 100 na tabelinha. E esses outros valores? Vou deixar sem resolver? Não. Não vou deixar para você resolver aí na sua casa. Fazer essas continhas. É só ir substituindo. Fazer 1 dividido por 0,001, que vai dar 1.000. Aí, você vai fazer 1 dividido por 0,001, que vai dar 10.000. E 1 dividido por 0,00001. Acho que eu me perdi agora o número do zero, mas tudo bem. Você está vendo o número aí? Você vai pegar 1, dividir por isso aí. Isso vai ser igual a 100.000. E agora, o que a gente faz com esses valores? Vamos construir um gráfico. Olha só que beleza, hein? Então, eu deixei aqui montadinho na minha tabela aqui do lado, para facilitar a minha vida. E eu montei aqui o meu gráfico. Olha só. No meu eixo f de x, eu tenho aqui os valores que eu encontrei no f de x. Eu tenho 2, 4, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000. E olha só que legal, pessoal. Tem a minha tabelinha completa. E no x aqui, lembra que eu estava me aproximando pela direita? Aqui eu tenho 1,5, 0,25, 0,1, 0,01, 0,001 e assim vai. Como eu estava me aproximando pela direita, eu vou começar aqui pelo 0,5. Eu vou colocar minha linha no 0,5 e marcar aqui a minha linha no f de x. Também vou traçar minha linha horizontal. Eu vou marcar meu pontinho lá. Qual é o próximo no gráfico? O ponto 0,25, x vale 0,25. Coloquei a minha linha aqui. E o y, o f de x vale 4. Tracei a minha outra linha aqui. E eu boto meu pontinho lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, o que nós vamos fazer agora? Vamos usar o 0,01. Coloquei minha linha no 0,01. E quanto que deu? Isso daqui foi... Desculpa, 0,01 não. 0,1. Isso é igual a 10. Ou seja, o meu f de x é igual a 10. Coloquei minha linha e coloquei meu pontinho. Próximo. 0,01, que foi o f de x foi igual a 100. Vou marcar meu pontinho. 0,01, que foi igual a 1000. No f de x, vou colocar meu pontinho. Aí eu vou colocar aqui logo o de baixo, ó. 0,001. E aí eu coloquei aqui minha marquinha, que deu 10.000. E agora, para finalizar, eu tenho 0,0001. Opa, tinha esquecido o meu pontinho. Aham, vou colocar aqui a minha linha no 0,0001. Eu acho que eu me perdi no 0 de novo, mas tudo bem. Aí, vocês estão vendo o número aí, então não tem maiores problemas. Vou colocar a minha linha na horizontal e marcar meu pontinho. Depois de tantos pontinhos e linhas, e depois de ter se perdido com zeros, né? Eu vou traçar o meu gráfico, que é uma exponencial. Ele vai ter esse comportamento de exponencial. Então, olha só. Nós estamos calculando o limite de 1 sobre x, com x tendendo a 0 mais. Observe o seguinte, pessoal. Eu comecei aqui no 0,5, certo? Olha só. Quanto mais eu me aproximar de x, mais aqui a minha reta está subindo. Quanto mais eu aproximo de x, mais meus valores vão subindo. Aqui, 0,1 é 100, depois sobe para 1.000, 10.000, 100.000, depois vai ser 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000. Quanto mais eu me aproximar de 0, maior vai ser o meu f de x. Olha só o gráfico subindo. Mais uma vez, pessoal. Ele está aqui embaixo, parece besteira, mas esse aqui é o conceito fundamental. Vamos só reforçar mais uma vez. Eu comecei aqui, o f de x era pequenininho, era 2. Quanto mais eu estou me aproximando do 0, aqui no eixo x, mais vai crescendo aqui os meus valores de f de x. Ou seja, eu posso me aproximar muito, muito do 0? Posso fazer assim, 0,0000001, quando você quiser. Isso é a ideia do limite, você se aproximar ao máximo, você vai se aproximar infinitamente do 0. E quanto mais você se aproxima do 0, já deu perceber pelo gráfico que maior vai ser o valor do f de x. Então, quanto mais a gente se aproximar do 0, o que vai acontecer com a minha função? Ela vai tender ao infinito. O que é o infinito? Uma vez aí me perguntaram, o infinito é um número? Sim, não deixa de ser. O que seria o infinito? Um número gigantesco. Pense no maior número que você consegue imaginar. O infinito é muito maior do que isso. O infinito é... Como é que eu posso dizer infinito? Imagina assim, pega os números de grãozinhos de areia de todas as praias do mundo. Multiplica pelos números de gotinhas das águas que tem no oceano. Aí você multiplica pelo número de estrelas do céu. E ainda você não vai chegar no infinito, ok? Então, dá para perceber que esse número é bem grande. E aí que tá? Você tem aqui o sinal de mais. Porque é um valor... É um número gigantesco, mas é um valor positivo, na verdade. Aqui para cima do eixo x, sempre são valores positivos. Mas aí, existe infinito negativo? Menos infinito? Sim, existe. Calma lá, já falo sobre ele com vocês. Então, deu para entender legal essa ideia? Muito bem. Vamos calcular agora o limite dessa função pelo lado esquerdo. E o mais legal de tudo é que vocês não estão vendo aí. Eu estou gravando aula e fazendo mímica aqui do... Então, eu estou fazendo pelo lado esquerdo. Então, tá uma piada eu gravando aula, olhando para o monitor e fazendo mímica para tentar você entender melhor o que eu estou falando. Mas tudo bem. Então, vamos aí calcular... É engraçado isso aí. Mas tudo bem. Vamos aí calcular o limite de 1 sobre x com x tendendo a 0 menos. Ou seja, o limite pelo lado esquerdo. Peraí. Não, pronto. Eu estava dando risada porque eu continuo fazendo gesto. Mas tudo bem. Mania. Então, vamos lá. Vamos calcular o limite pelo lado esquerdo. Então, olha aqui a minha flechinha. Eu vou me aproximar do 0 pelo lado esquerdo. Estou calculando o limite lateral e esquerdo. E quem foi o primeiro número que eu achei? Foi menos 0,5. Olha só. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho menos 1. E aqui eu tenho menos 0,5. Estou me aproximando pelo lado esquerdo. x tendendo a 0 menos. Estou me aproximando pelo lado esquerdo. Vamos continuar se aproximando do x pelo lado esquerdo. Quem eu encontrei aqui? Quem eu encontrei aqui? Quem será que eu vou encontrar? É o... É o... É o... Menos 0,25. Então, eu vou pegar ele e botar ele lá na tabela. Muito bem. Qual é o próximo valor? Vamos continuar se aproximando do 0 pelo lado esquerdo. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. Encontrou mais o valor. Ele não cabe aqui. Não dá para escrever. Então, eu joguei ele direto lá na tabela. Quem é? Menos 0,1. Vou me aproximar mais do 0. Não estou feliz, não. Quero chegar no limite. O mais próximo de 0 possível. Que cabe na tabela, né? Então, vamos lá. Vamos me aproximar mais. Mais. Opa. Menos 0,01. Vamos lá. Mais. Mais. Olha só. Menos 0,001. Vamos me aproximar mais um pouco ainda. Menos 0,0001. E mais uma vez. Vamos me aproximar mais ainda. Menos 0,0001. Agora, eu não me perdi nos zeros, hein? Está vendo? Todos os valores são negativos. Por quê? Valores à esquerda do zero são negativos. Não. Cuidado. O 1,001 significa que todo o limite lateral esquerdo é negativo. Lembra lá da aula anterior dos limites laterais que o x tendia a 2? Os meus valores eram todos positivos. Mas, nesse caso aqui, como eles estão à esquerda do zero, são todos os valores negativos. Na verdade, a esquerda do zero são valores negativos. Então, eu achei aqui, cheguei bem próximo do zero pelo lado esquerdo. E o que nós vamos fazer? Vamos calcular os valores aqui da tabela. Então, olha só. Eu peguei a minha função, que é 1 sobre x. Isso vai ser igual a... Coloquei o meu número 1. E embaixo, eu vou colocar o primeiro valor da tabela, que é menos 0,5. Vou colocar lá. Menos 0,5. Feita essa divisão, isso aqui é igual a 2. Vou lá, colocar na minha tabelinha. Eu não vou ficar resolvendo passo a passo, porque é só você dividir em casa. Que nem a gente fez no outro limite, aí, tendendo pela direita, você vai estar valendo aqui pelo lado esquerdo. Então, vamos lá. Vai ficar aqui 1 dividido por menos 0,5. Coloquei na tabela. 1 dividido por menos 0,25 é igual a menos 4. 1 dividido por menos 0,1 é igual a menos 10. E assim por diante. Se você continuar fazendo essas divisões, você vai chegar nos seguintes valores. Menos 100, menos 1.000, menos 10.000 e menos 100.000. E agora? Vamos construir o gráfico? Olha só que bacana. Nossa, o gráfico é invertido. Nunca tinha visto isso? Pois é, eu tive que fazer ele assim para poder caber os valores. Olha só, o eixo x. Todos os meus valores estão à esquerda, porque todos eles são negativos. E o meu eixo y. Todos os valores estão para baixo, porque todos eles são negativos. E nós estávamos se aproximando pela esquerda, então vamos começar a marcar os meus pontinhos. Olha só. Menos 0,5, menos 2. Marquei o pontinho. Menos 0,25, menos 4. Marquei o pontinho. Menos 0,1. Menos 10. Marquei o pontinho. Menos 0,01. Menos 100. Marquei o pontinho. E assim, eu vou continuar, pessoal, marcando os meus pontinhos. E olha só, pessoal. Que bacana. Vamos continuar montando o nosso gráfico, ok? Temos aí, marcamos aí todas as nossas retas, todos os nossos pontinhos. Vamos fazer o desenho do nosso gráfico. Olha que bonito. Ele é uma função exponencial. E olha só, o nosso gráfico era sobre o limite de x tendendo a 0, menos. Ou seja, nós estamos falando de um limite lateral esquerdo da função 1 sobre x. E olha só o que está acontecendo, pessoal. Quando eu estou vindo aqui para a direita, eu não estou me aproximando do 0? Sim. E a ideia é, o x tende a 0, então eu estou me aproximando do 0 pelo lado esquerdo. Olha só o que acontece. Quanto mais eu estou me aproximando do 0, digamos assim, maior é o valor, apenas em número, ok? Assim, entre aspas. Que nós estamos obtendo aqui, ó. São valores negativos que estão ficando muito grandes, ok? Menos 100, menos 1000, aliás. Deixa eu corrigir esse conceito. Quando nós estamos trabalhando com valores negativos, o valor menos 10 é maior do que o valor menos 1000. Pensa na sua conta bancária. Você está devendo 1000 reais para o banco ou você está devendo 10 reais para o banco? Quanto você tem mais dinheiro? Bem, se você está devendo 10 reais para o banco, é pouco o que você está devendo, né? Você paga a dívida. Se você está devendo 1000 reais para o banco, você está com menos dinheiro ainda. Imagina, você recebeu o seu salário e o banco come aí 1000 reais. Você ficou com pouco dinheiro aí para passar o mês. Então, quanto maior é o número negativo, na verdade, ele se torna menor. Então, menos 10 é um número maior do que o número menos 1000. Que é um número maior do que o número menos 100 mil. Então, quanto mais eu estou me aproximando do zero, menor está ficando esse número. Eu estou me aproximando aí do menos 100 mil. Depois vai menos 1 milhão, menos 1 bilhão. Vamos revisar esse conceito, ó. Quanto mais eu estou me aproximando do zero, O meu gráfico está caindo. Olha só o comportamento dele. Está aqui, menos 1000, menos 10 mil, menos 100 mil. Vai continuar aí, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão. Isso daí vai ao infinito. Imagina o maior número negativo que possa existir. Sei lá. Pensa aí no que nem o outro exemplo que eu tinha dado. Um número gigantesco negativo. Então, pessoal, quanto mais eu me aproximar do zero, esse número negativo vai ficando assim, apenas em número. Estou falando que está ficando grande em número, não em quantidade, digamos assim. Um número, mil, 10 mil. Eles estão ficando números grandes, mas só que eles significam, não é significam menos, pessoal. Você tem, lembra do menos, você tem menos dinheiro. Menos 1 mil é um número maior do que menos 100 mil. É até um pouco difícil de explicar isso. Estou fazendo até uma bagunça para explicar isso. Mas você está, acho que está dando para entender o que está acontecendo aqui, não é verdade? Então, toda vez que você, se acontecer esse caso aqui, tender a zero pelo lado esquerdo, nós vamos chegar num número infinito negativo. Porque isso nunca vai acabar. Você nunca vai encostar no número zero. Sempre vai continuar aqui nesses valores. Menos 100, menos 1 mil, menos 10 mil, menos 100 mil, menos 1 milhão, menos 1 bilhão. Você nunca vai chegar no zero. Então, isso é o que nós chamamos de infinito negativo. Infinito positivo são aqueles números gigantescos. Com os positivos infinito, você também vai pensar em valores exorbitantes de dívida. Você imagina assim, uma dívida muito grande, muito grande. Quanto mais você se aproxima do zero, maior vai ficando a sua dívida. E finalmente, arrumei uma maneira bem legal de explicar. Você vai, quanto mais você se aproximar do zero, maior vai ficando a sua dívida. Então, essa dívida vai ficando infinitamente grande. Mas só que é, esse infinito, ele é negativo, ok? É um número negativo que nós estamos trabalhando. Muito bem, depois de toda essa atrapalhada que tivemos aí, o que vai acontecer agora? Eu vou construir para vocês os dois gráficos. Tanto o do limite tendendo a zero mais, que é o limite para o lado esquerdo, que nós já vimos que o resultado foi mais infinito. Eu vou, agora, fazer aqui o limite do zero menos, que o resultado foi menos infinito. Está vendo que os gráficos aqui são totalmente diferentes uns do outro? E o que é importante nisso? Toda essa parafernália foi para te explicar o seguinte. O limite quando o x tendendo a zero, positivo, é mais infinito. O limite do x tendendo a zero negativo é menos infinito. Então, o que acontece? O meu limite da função 1 sobre x com x tendendo a zero não existe. É exatamente. Toda essa parafernália pode falar que esse limite não existe. Por quê? O meu limite lateral esquerdo é diferente do meu limite lateral direito. Lembra da aula anterior que eu falei sobre os limites laterais? Que eu tinha dado todos os valores bonitinhos, 4, 4, 4. Então, eu falei que existia um caso, que o limite não existia? Esse é um dos casos. O limite lateral esquerdo é diferente do limite lateral direito. Logo, o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero não existe. Ah, e se o professor der isso na minha prova, você escreve lá. Não existe. E ele vai te dar um belo de um certo, ok? Um grande abraço. Até a próxima videoaula. E na próxima videoaula também tem um negócio bacana. Nós não calculamos hoje o limite de 1 sobre x? Na próxima videoaula, nós vamos fazer o limite de 1 sobre x elevado ao quadrado. E olha, por incrível que pareça, muda, ok? A situação vai mudar e eu acredito que você vai gostar. Um grande abraço. Até a próxima videoaula. Até mais. Fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto